Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo de que trazer um unboxing meio que uma demonstração também da Airsoft Taurus PT24-7 Ela não é metal, infelizmente ela não é uma full metal que é uma das que eu mais tava querendo adquirir mas ela é muito, muito perto da realista Eu já já vou abrir a caixa pra vocês verem Ela contém um magazine extra, ou seja, vem um aqui dentro e um aqui na lateral A velocidade dela, no caso ela atinge 40 metros de distância obviamente que tudo depende da velocidade do vento e tudo mais Ela tem 298 fps, pelo que eu saiba Ela é spring, ou seja, um tiro, uma engatilhada e você consegue encontrar ela aí na faixa de uns 400 dependendo do site que você procurar, obviamente você pode encontrar até mais barato Aqui são os outros modelos desta marca, né? E certo Ela possui três botões laterais aqui que eu vou mostrar melhor pra vocês já já Vamos tirar da caixa aqui Ela possui os manuais de uso e tudo mais Ela acompanha a ponta laranja, tá bom? Ela vem com a ponta laranja, só que ela está sem no momento e eu não tô com ela por aqui Então vai sem a ponta laranja mesmo Ela acompanha aqui uma quantidade com bebês de 6mm, né? Mais ou menos umas... Não sei quantas que vem aqui dentro mas vem uma quantidade significativa Aqui tem ela Ela tem a mira Ela possui uma trava lateral aqui que caso você aperte o gatilho não vai atirar Ela possui o... Você pode deixar ela travada aberta quando você tiver sem munição E aqui é pra você poder soltar essa parte de cima, certo? Aqui perto do dedão possuímos o botão pra soltar o pente Sempre quando você soltar e tiver munição Não vai cair uma munição porque ela vai estar esperando pra ser engatilhada aqui Então você sempre vai ter uma Então quando você tirar, atira com cuidado e tudo mais Daí é só você pôr Engatilhou Onde que eu vou dar um tiro aqui? Pra vocês verem Deixa eu usar isso aqui que é o meu Alvo do momento Que é uma das coisas que eu mais tô usando no momento Vocês podem ver que ficou marcada aqui, ó Ela dá um estrago razoável até Mas nem chegou a ultrapassar Só tinha uma bolinha nesse pente Então agora quando eu engatilhar Ela vai travar aberta Ela não trava aberta enquanto não tiver acabado as bolinhas Você aperta aqui e engatilhou Como a mola tá esticada É a primeira vez que você faz Se você estica a mola Você puxa a mola É mais pesada Mas na segunda daí já vem mais fácil Sem fazer força nenhuma Eu não recomendo que vocês seguem fazendo muito isso Porque Pode acabar dando uma danificada aqui Ao longo do tempo, óbvio Não na mola Porque a mola tá puxada já Outra coisa que eu recomendo É não deixar a mola puxada Quando vocês forem guardar Deixa a mola esticada Normalzinho Ela possui Este pente extra Que eu deixei com algumas munições a mais aqui já As munições obviamente não vem dentro E é bem tranquilo também De você pôr munição Eu tenho uma bolinha aqui na frente Deixa eu ver pra vocês Temos aqui Uma bolinha aqui Deixa eu ver se vocês conseguem ver Vamos ver se vai dar foco, né Aqui, ó Você vai pegar a bolinha Vai por mais ou menos aqui assim, ó Em cima aqui E você vai empurrar pra dentro aqui, ó Empurrou Abaixou Se você apertar aqui a bolinha Vai embora Tá bom? Então quando vocês forem liberar Deixar vazio Vocês põem na mão E deixa vazio, ok? Eu achei ela Muito Bonita Ela possui todos os detalhes Da Taurus original Certo? Ela possui Esse apoio aqui pra mão De emborrachada Ou seja Tem uma pegada Ergonômica Ergonômica Não sei como é que se fala mais ou menos Mas é realmente muito útil E fica muito boa a pegada dela Deixa eu fazer o seguinte Eu vou tirar na verdade Vou pôr uma vazia Vou pôr o pente vazio Pra vocês verem Como é que faz pra tirar essa peça Pra vocês olharem, ó Vocês vão Travar aberto Certo? Travou aberto Vocês vão virar isso aqui pra baixo E vão puxar Simples assim Vocês viram pra baixo e puxam Agora vocês seguram em cima Solta a trava E já pode puxar pra frente Aqui, ó Assim que você soltar Eu tiro Certo? Aqui tá a parte da mola Parte de boas Daí aqui você pode fazer Toda a manutenção Que você vai ter que fazer Ao longo do tempo Tudo mais Ver como é que tá a situação E basicamente é isso Eu vou pôr de volta E prender aqui Travou aberto Pegou o pino Pôs aqui embaixo Esse pino Geralmente Você trava ele aqui embaixo Vai procurando um jeito Que ele encaixa Lá dentro, ó Encaixou lá dentro Encaixou lá dentro Você vira Travou Tá travada É... Novamente Como eu engatirei Atira pra soltar A pressão da mola É... Ela é muito bonita A ponta laranja dela Foi bem tranquila de tirar Só pegar e fazer um pouco de força Que sai de boas Ela possui os detalhes Muito realistas O peso dela É bem próximo do original Creio que ela pese Em torno de Uns 600 gramas Quase Acho que é 500 e pouco Na verdade 578 é o que tá na caixa Tô olhando aqui agora E cada mag E cada mag possui capacidade 10 tiros da 10 tiros É atirar Aqui no caso Você deixa 2 carregados Você já tem basicamente 50 tiras Então é uma quantidade Bem... Bem mais interessante Vou por o alvo ali na frente De novo Vou por... Vocês podem ver se pela mira aqui Vocês conseguem ver Mais ou menos Eu não sei onde está a câmera Isso que é foda Pegou basicamente onde eu mirei ali A mira dela é realmente muito boa Eu não testei a tão longas distâncias Mas até uns 20, 30 metros Vai muito tranquilo realmente Eu não vi Muita dificuldade Nessa distância E ela dá Uns machucados consideráveis Eu puxei pouco Vocês podem ver Que ela não travou por inteiro Ou seja A bolinha não vai Sair 100% Geralmente Uma coisa que eu percebi Que acontece com ela É você engatilha errado Daí certo Você atira E não sai bolinha nenhuma Você engatilha a segunda Sai duas Porque uma ficou perdida Aqui no meio Ela não subiu E na segunda Ela já soltou a segunda bolinha Aconteceu algumas vezes Eu não acho Isso legal Porque Porque pode Sei lá Forçar a mola Aconteceu alguma coisinha Eu não tenho muita certeza Se isso é real Mas Eu Eu não recomendo Deixar que isso aconteça Faça uma força Um pouco extra Para engatilhar direito E Fazendo assim Que nem eu estou fazendo Eu dou um tiro A bolinha atravessa E cai lá atrás Vocês podem ver Que elas estão caindo aqui Algumas Algumas estão batendo e voltando Mas a maioria está Ficando ali Ficou lá dentro E está pegando no fundo Já aqui Ela dá Dá uns tecidos consideráveis Dá para dar uma brincada E eu acho que é isso Acho que deu para vocês terem uma noção De como ela é Aqui ela está com uma marca Eu não sei por que está com essa marca aqui Não era para estar com isso aqui não Ela é Muito bonita Muito pesada Muito perto do realista E espero que tenham gostado Qualquer dúvida Deixem aí na descrição Que eu vou Vou dar um jeito de achar Essa resposta para vocês Ela possui aqui O número de série Made in Taiwan E é isso aí Espero que tenham gostado Deixem seu like aí Se não está inscrito no canal Se inscrevam Deixa eu engatilhar aqui E travar Vocês vão ver Que o gatilho Não vai Soltou a trava Foi de boas Mas é isso aí Espero que tenham gostado Se não estão inscrito no canal Se inscrevam Eu pretendo trazer mais Quando eu adquirir mais Algo que vai demorar Um pouco de tempo Por enquanto Mas assim que eu trouxer Que eu tiver mais Eu trago aqui para vocês Ok